Uma despedida é triste, ai, 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 dois corações se apartar Um vai chorando a saudade, ai, 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 quem fica chorando está Bate, bate coração, ai, 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 vai batendo sem parar Ai, 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 três acabou pra chorar A boca minha acabou pra, ai, 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 devemos se conformar Nosso destino é marcado, ai, 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 a sorte é Deus quem dá Tô cumprindo o meu dever, ai, 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 no serviço militar Ai, 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 fez essa boca chorar Meu amor mandou uma casa, ai, 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 contando como é que está Essa amarrada saudade, ai, 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 ainda vai me matar Tô lutando, respondi, ai, 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 não sei que posso voltar Ai, 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 fez essa boca chorar A minha viola na guarda, ai, 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 nunca mais pude tocar A minha viola na guarda, ai, 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 nunca mais pude tocar O meu rancho ficou triste, ai, 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 morreu o meu sabiá Ai, 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 quem já acabou pra chorar A minha viola na guarda, ai, 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 quem jáную a guarda